Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. Catanduva vai sediar o primeiro curso de Direito Registral Imobiliário. Nós vamos saber um pouco mais sobre este curso de extensão, conversando com o Dr. Braulio Monte Júnior, que é mestre em Direito do Trabalho, é coordenador do curso de Direito do IMS Catanduva, que também está organizando este evento. Dr. Braulio, muitíssimo obrigada por receber o Simples Assim. Eu que agradeço, Adriana. Direito Registral Imobiliário é um assunto que interessa a quem? Olha, ele interessa aos advogados, aos graduandos em Direito e às pessoas que lidam com o cartório em geral. E é um cartório de registro. Que trabalham com o Direito, que trabalham com registros de cartório. Por exemplo, a maioria das pessoas mexe com o cartório de registro. Certo. Por exemplo, você tem uma casa e você tem que registrar essa casa. Os cartorários, antigamente, tinham uma frase, quando eu era graduando, quem não registra não é dono. Então, é mais ou menos assim. Esse é o conhecimento que vai ser aplicado aos participantes sempre aos sábados. Sempre aos sábados. São cinco sábados, mais um módulo fora do ambiente acadêmico. E esse curso tem que ter inscrição, é preciso fazer inscrição prévia. Isso. A inscrição, para quem não é aluno de Direito, ela é feita através de um site que a gente está propagando por aí. Está passando aí na tela, você pode ficar atento e anotar. Chama Iribi, é o site do Iribi, que fez uma parceria para fazer as inscrições. As inscrições, o cândido escrito, ele deposita numa conta do IMS, Fafika, que é o que está fazendo esse curso. Aí deposita e nós enviamos e-mail, confirmamos a inscrição e tal. E a primeira aula vai ser no dia 12 de maio, doutor Bravo. 12 de maio. Tá. E eu vejo aqui que tem uma série de palestrantes e que isso vai ser aberto depois para discussões. Então, por exemplo, Gilberto Valente da Silva é um dos palestrantes, é um dos professores, vamos chamar assim. Isso, um dos professores. Esse Gilberto é um sujeito extremamente experiente. Nós só buscamos professores que têm autoconhecimento na parte de Direito Registral. Esse curso, Gislaine, por que a gente está preocupado, a gente está mostrando que quer que a população saiba? Não existe esse curso no estado de São Paulo. Esse é um dos primeiros, só existe um curso, não chega perto desse lá em São Paulo só. Agora, desse porte, desse tamanho, com os professores que nós arrumamos, é só em Catanduva mesmo. Esse tem que aproveitar mesmo. Esse não pode perder. E o detalhe interessante é que a gente sabe que são vagas limitadas, não é isso, doutor Brown? E já tem mais de 100 inscritos. Nós temos hoje, nós abrimos uma semana. Em uma semana, nós já conseguimos 110 inscritos. A gente está imaginando, a nossa meta era perto disso. Agora, quando a gente percebeu que a população está reconhecendo a qualidade do curso, talvez a gente tenha um número de meta hoje bem maior. Ok. Então, vamos fazer o convite para o pessoal, né, Balbo? Isso. Quem estiver interessado em participar, tem idade mínima? Não, não temos, não é uma... Tem que ter a graduação, tem que ter... Não precisa ter graduação. São conversas, só uma pitadinha. Tem uma situação que a gente vai discutir isso lá, academicamente, se o sujeito pode mudar o nome no próprio cartório, dessas modalidades novas de nome social e tal. Então, nós vamos dar essa resposta lá nesse curso. E aí, então, os interessados podem acessar esse endereço eletrônico que a gente está mostrando e saber mais sobre o curso de Direito Registral Imobiliário que vai acontecer em Catanduva. Doutor Braulio, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Programa Simples Assim. Apoio. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Bahia Malhas. A loja da família. Você conhece, você confia. Apoio.